É um exercício de imaginação, mas nós decidimos prestar-te homenagem. Mais do que prestar-te homenagem, nós decidimos envolver-te na própria homenagem que te vamos prestar. Ora bem, o que vai acontecer é que, da nossa maneira muito peculiar e totalmente desprovida de efeitos especiais e de dignidade, o nosso elenco vai interpretar dois dos sonhos da Rita Red Shoes em cenários que eu desenhei. E a Rita vai providenciar a banda sonora indireto, senhores e senhores. Isto que vão ver é um sonho autêntico da Rita Red Shoes. Rita, para o piano, se faz favor. O sonho reza assim. Eu estava num restaurante indiano e sinto alguém a olhar para mim. Trata-se do primeiro-ministro Passos Coelho. Às tantas ele levanta-se e dirige-se à minha mesa e diz Peço desculpa de incomodá-la, mas a vida tem coisas inexplicáveis. Encontros, certezas. E uma dessas coisas aconteceu exatamente quando a vi entrar. Rita, aceita ser minha noiva. Sim. Nunca mais pus a vista em cima do meu noivo. Soube que ele queria uma cerimónia que tivesse como tema o ambiente de Alibaba e os 40 ladrões. Só tive o direito de escolher... A Rita está a fazer esta plantação em direto. E eu sou uma máquina sexy de dança com isto. Bom, só tive o direito de escolher a cor do vestido. Escolhi lilás. É tramado, não é? Nos sonhos é tramado mudar de vestido. A certa altura, consigo escapulir-me por entre os convidados e chegar ao pé da minha avó materna que me diz logo... Minha querida, não mereces casar de lilás. Anda-te embora. Vamos para casa que faço-te uma limonada. É provável que este final não tenha acontecido no sonho da Rita. Temos outro sonho, só para que vocês tenham uma ideia. Para que vocês tenham uma ideia sobre os sonhos da Rita, eu decidi ilustrar um com rabiscos. E este é muito interessante porque envolve osgas. E as osgas são caríssimas. Não conseguimos arranjar uma osga. Mas diz a Rita, estava em casa do meu irmão, numa festa de família. O meu sobrinho, agora com seis meses feitos, ao meu colo, resolve falar pela primeira vez e diz o seguinte... Então, tia, não te aguentas aqui com este matulão irresistível? De repente, dá-se um salto no tempo e no espaço. Estou com o Simões numa casa abandonada, coberta de osgas. O bicho que mais me repugna. Queria fugir, mas as minhas pernas faziam o movimento de quem está a tentar pôr-se em marcha. Só que a estrada comportava-se como uma passadeira rolante. Até que, ah, meu Deus, vejo uma osga gigante a voar pelo céu na minha direção. Nesse momento, entrei em ação o efeito câmara lenta dos sonhos. E assisto, então, à transformação da osga numa cobra amarela. Extraordinário. 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 Até amanhã. Até amanhã. Sim, senhor. Os sonhos de Rita Redd-Juz. Com banda sonora da própria Rita Redd-Juz. Aplausos